Lembre-se que tudo aquilo que você acredita e se sente merecedor, merecedora, quanticamente falando, você está enviando o seu endereço eletromagnético para o universo. E é assim que ele irá te localizar onde quer que você esteja e realizar o seu desejo. Eu vou ler de novo para vocês entenderem a ciência que tem por trás disso. Mas lembre-se que tudo aquilo que você acredita, acreditar significa um pensamento alinhado, ou seja, uma intenção alinhada com um sentimento. Isso é o que Jesus chama de fé. E se sente merecedor, então você sente que merece aquilo. Se você quiser temperar mais, aí você tempera com a gratidão. E aí você já agradece. Então, quanticamente falando, lembre-se que tudo aquilo que você acredita e se sente merecedor, merecedora, quanticamente falando, você está enviando o seu endereço eletromagnético para o universo. Você está mandando, você está exatamente comandando. O pensamento tem um componente elétrico, o sentimento tem um componente magnético. No momento que você acredita, quando você acredita, acreditar, crença, é alinhamento do que você pensa com o que você sente. Ou seja, o seu corpo está completamente alinhado com a sua intenção. Não há nenhuma sabotagem. E aí você se sente merecedor. Merecedor. Então, você se sente que merece isso. Então, quando a gente sempre merece... Quando nós nos sentimos merecedores, nós agradecemos. Nós sentimos gratidão por algo que nós merecemos. Nós agradecemos. Então, nesse momento, você está mandando... Você estará enviando o seu endereço eletromagnético para o universo. E é assim que ele irá te localizar onde quer que você esteja e realizar o seu desejo. Foi por isso que eu me inspirei para fazer essa live. Ou seja, qual é o endereço da riqueza? Onde é que está? Onde é que está esse endereço? O endereço da riqueza, gente, ele está dentro de você. É bem simples assim, praticamente falando. Por isso que eu venho trabalhando na perspectiva de você ser uma pessoa rica. interiormente rica. Então, isso é muito legal a gente perceber. A gente ter clareza disso significa... O endereço da riqueza, ele está dentro de mim. Agora, eu preciso sintonizar... Eu preciso sintonizar com ele. Eu preciso estar alinhado com esse endereço. E é exatamente... Esse alinhamento, ele vem, de fato, através do coração. Ele vem... Por isso que o estado de coerência cardíaca, ele é tão... Ele é tão poderoso. Porque no estado de coerência cardíaca, o nosso coração, ele está... A chamada variabilidade do ritmo cardíaco, né? Ele está... Ele está trazendo um nível de harmonia tal, né? Que o coração passa a emitir um poderoso campo eletromagnético, né? Passa a emitir um poderoso campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele vai para o universo, gente. O universo tem, né? O universo tem aí o chamado campo quântico, que é o chamado campo de ponto zero. Que é um reservatório, é uma memória de tudo o que já aconteceu. É uma biblioteca eletromagnética, é uma biblioteca quântica. Ou seja, está tudo lá empacotado em termos de energia, em termos de frequência, em termos de vibração. E tudo tem uma informação. Então, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que existe lá a biblioteca da riqueza. Existe a biblioteca da riqueza, entendeu? Então, o endereço da riqueza está no campo e o endereço da riqueza está dentro de nós, né? Entendeu? Então, agora, veja bem. O outro aspecto da riqueza é que você tem que estar alinhado com o propósito do universo, né? Qual é o propósito do universo, né? O propósito do universo é evoluir, né? É se expandir. É o aprimoramento constante. A evolução é prosperar, né? Porque a prosperidade tem a ver com felicidade, né? A busca por felicidade é a capacidade da gente gerenciar a nossa vida com otimismo e com sabedoria. Felicidade não significa que a sua vida... Todo dia está tudo bem, não. Não é assim. Porque os desafios que nos acontecem, eles fazem parte... São etapas de evolução, etapas evolutivas que nós precisamos passar para nos tornarmos adultos. Por isso que tem muitas pessoas que ainda estão no estado infantil. Elas estão só reclamando da vida. Elas estão sempre se queixando da vida. Mesmo que você está dando, você está entregando... Você está dando presente para a pessoa, ela reclama, né? Ela está sempre abusada. Ela está sempre arrumando algum defeito. Ela está sempre criticando, né? Então, observe. Qual é o nível do seu crítico interior, né? Então, pessoas que ainda estão muito infantilizadas, elas são muito críticas. Elas estão sempre reclamando. Elas estão sempre se colocando no estado de vítima e arrumando defeito para alguma coisa, né? Então, elas... Ao invés de estar desfrutando de algo, né? Elas estão criticando. Elas estão arrumando alguma coisa para criticar. Porque a grande questão é que você pode... Você pode trazer sugestões em tudo que você vê. Você pode sugerir de uma maneira construtiva. Mas observe que tem pessoas que elas são destrutivas. A crítica delas é ácida, né? Elas estão sempre criticando para desconstruir. Elas estão criticando para negar. Não é para sugerir. É para negar, né? Para desconstruir. Então, isso é... Normalmente, é exatamente ainda uma personalidade infantil. Porque a criança é exatamente... O perfil da criança é aquela que está sempre se vitimizando. Está reclamando dos pais o tempo todo, né? Ela ainda não cresceu. Ela não olha para as soluções. Ela olha para os problemas. Mãe, eu quero isso aqui. Papai, eu quero aquilo ali. Não, porque não fez do jeito que eu quero. Porque a roupa não está assim, entendeu? Então, você está sempre reclamando de alguma coisa, né? Então, nessa perspectiva de você saber o endereço da riqueza, ele está no campo quântico. Está lá, tem uma biblioteca cheia de tudo que já foi feito. Todas as pessoas, né? Toda a mentalidade das pessoas mais ricas. E aí, sempre lembre que eu estou trazendo a perspectiva da riqueza numa perspectiva espiritual. Espiritual, entendeu? Ou seja, eu estou falando de riqueza no nível elevado espiritual. Tá? A minha pegada é de elevação espiritual. Porque cientificamente está comprovado que as pessoas espiritualmente mais elevadas, ou seja, que operam nas frequências mais altas ali, a partir da frequência do amor, principalmente, né? De 500 hertz, então, de 500 a 600 hertz, é exatamente onde você vai ter... Ali você praticamente não tem pobreza, não tem miséria, não tem desemprego, não tem violência, né? Então, você vai estar ali dentro de um contexto onde você estará, onde você está naturalmente agindo de forma sábia. Então, a pessoa que age de forma sábia, ela tende a gerenciar mais o dinheiro, ela tende a atrair bons negócios, as pessoas querem trabalhar com pessoas sábias, com pessoas protagonistas, né? Pessoas de boa vontade, pessoas dignas, pessoas honestas, entendeu? Então, naturalmente, as pessoas que estão... Quanto mais você investir em evolução, mais você vai atrair a riqueza, entendeu? Então, aí, o endereço da riqueza, ele está dentro de você, e aí tem a ver com evolução. Por isso que esse trabalho que eu estou fazendo da escola da riqueza, nós vamos trabalhar muito isso, gente. Nós vamos trabalhar metas, nós vamos trabalhar um horizonte, nós vamos trabalhar um horizonte, nós vamos trabalhar a questão dos sabotadores, ou seja, dos programas que estão instalados em você de negatividade, porque esses programas, eles estão rodando automaticamente, você não tem domínio sobre eles, tá? Então, assim, é muito importante para uma pessoa que está em busca de riqueza, ela começa a se desvencilhar das negatividades, ela começa a fazer limpezas nas suas negatividades, ela começa a investir mais em autoconhecimento, por isso que esse trabalho é um trabalho voltado para a cura, né? Eu não acredito, eu não acredito nessas histórias de você, olha, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou fazer um negócio aí, amanhã você vai estar com um saco de dinheiro na sua porta, entendeu? Sim, e aí, e esse saco de dinheiro, você sabe administrar isso? Não, eu vou fazer um negócio aqui para você ganhar na loteria amanhã, amanhã você vai vir, sim, mas você sabe gerenciar esses milhões que você vai ganhar na loteria, entendeu? Porque o que acontece é que muitas pessoas, elas estão confusas, elas estão querendo ficar ricas, né? para realizar as suas ambições, né? As suas vaidades, né? Para exercer o poder, para mandar nas pessoas, né? Às vezes para dizer, agora eu vou, quando eu tiver dinheiro, eu vou mostrar quem é, quem é aqui o dono do pedaço, então eu vou aqui agir de maneira autoritária, né? Entendeu? Então, assim, quando você está pensando em ter dinheiro, mas você não está no fluxo da evolução, aí você está mandando... Esse endereço aí não é da riqueza, né? Eu sinto muito, né? De outra coisa, entendeu? É outra coisa, né? Vaidade, ambição, não é? Às vezes complexo de inferioridade, Então, você quer mostrar aos outros que é melhor do que eles através do dinheiro. Ah, eu vou comprar aquele carrão, eu vou fazer isso, eu vou me exibir, eu vou agora mostrar quem é que manda nas coisas, entendeu? Então, isso significa que você está mandando o endereço errado, entendeu? O universo vai trazer para você a oportunidade de você evoluir através de desafios, né? Então, isso é muito importante a gente começar a perceber essa lógica, tá? Porque a questão da riqueza, ela tem que estar alinhada com o propósito do universo. O propósito do universo é promover o bem comum. O propósito do universo é o amor. Por isso que você vai encontrar nos grandes mestres, eles estão dizendo, olha, vai por aí, o caminho do amor, né? O Humberto Terrell criou as ordens do amor, disse, olha, existem ordens, né? Existem ordens, você precisa... Se você transgride essas ordens, isso não vai dar certo, você vai ter problemas. Se você trabalha, você quer ser rico para excluir alguém, para atropelar alguém, você quer... Para mostrar que você é que manda, que você é mais importante, que você é o melhor. Então, isso não é o propósito do universo. Eu sinto... Eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Você está mandando o endereço errado. Eu sinto muito. 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 Obrigado.